Eu vou compartilhar aqui então a minha tela abriu, beleza? Tá. Ok. Então, beleza. Tá aqui. Essa versão aqui, né, Aline? Que você me mandou, né? Isso, professor. Então, pelo que eu vi aqui também já está bem adiantado, né? Você já colocou aqui todas as águas, esgoto, né? Também colocou aqui águas fluviais, eu uso também água da chuva, né? Vou colocar aqui... O que está faltando, professor, é o da água quente. Tá. Eu vou criar aqui um campo de observações que não fiz com a... Falta a turma lá. Com a Renata, né? É. Deixa eu pegar aqui um texto. Vamos lá, então. Então, algumas observações, né? Então, eu não vi aqui a planta na caixa d'água, né? Então, eu acho que ela deve estar aqui em cima dos banheiros, certo? Nessa posição aqui, né? Eu acho, né? Aqui. Então, primeira coisa... Tem uma isométrica aí que mostra a caixa d'água. É, eu vi aqui. Mas, assim, tipo, fora a isométrica, em cima está daquele banheiro, daquele lavabo? Só para ele ter noção, assim, rápida. Tá lá, Fabrício? Ó, posicionar a caixa d'água na planta, tá? Também informar a caixa d'água, né? Se é mil litros ou mil e quinhentos litros, não sei. Volume do reservatório. Terceiro. Como eu falei aqui, a legenda já colocaram, né? Eu vi que você já tem aqui a legenda. E formar material, extensão e inclinação. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Azul, né? Agora, azul é com a pluvial, né? Então, por exemplo, você coloca aqui, ó. Não usa esse símbolo, não? Isso aqui, ó. Faz assim, ó. Eu vou digitar aqui o símbolo de FII. Se você fazer o FII, você digita, segura Shift, 556 do FII, tá? Então, PVC, tá? Tem que colocar o material. Então, apaga esse aqui. Muito importante colocar aqui o sentido do fluxo da água. Você já colocou também? Certo. Água pluvial esgoto é por gravidade, né? Então, você tem que colocar a inclinação, tá? Então, aqui você vai colocar, por exemplo, a distância dessa... Desse comprimento que está sempre partindo aqui, ó. Está sempre partindo do eixo, tá? Então, aqui no... Você coloca aqui. Inclinação... Inclinação... Você pode colocar de meio, tá? Extensão, tá bom? Extensão e a inclinação do tubo. Isso para esgoto e para água fria. É por pressão. Não precisa colocar a inclinação, tá bom? Pode usar tudo PVC, tá? Exceto a água quente, que é... Esqueci o nome do material. É PPR, se eu não me engano. Isso. Não, é PPR, tá? Água quente, o material é PPR, tá? Água quente, vocês vão usar o material PPR. Depois vocês pesquisam na internet. Então, PVC específico para água quente, tá? Então, informar material, vocês vão vir para as redes, né? É tipo aquele material, tipo, como se fosse um cano, mas não de borracha? Parece bom. Borracha? Não, não. Ele é um tubo um pouco mais grosso. Ele tem uma espessura mais grossa, tá? Usar material PPR, tá? Mas, deixa eu ver aqui. O que é que tá indo, Bárbara? Tá, tá. Aqui, ó. Importante. Só deixa um... Aí, que tá atrapalhando. É, deixa eu ir travar lá e o cabo. Vai lá, é verdade. Opa, né? Ô, Josi, ô, Josi, desliga o microfone, por favor. Tá, ó. Aqui, ó. Quando é a água... Quando é... Esse... Esse azul... Esse daqui é o quê? Ah, com gás, tá. Com gás, tá bom. Com gás, beleza. Esgoto. Ó, o marrom é esgoto. Quando você usa esgoto, tá? Você não pode fazer isso, tá? Você tem que prever sempre caixa de passagem ou caixa de inspeção. Por exemplo, aqui, ó. Você tem que fazer uma caixa de inspeção. Cadê aqui, ó. Ó. Ou caixa de esgoto, tá? Então, por exemplo, você pega aqui, ó. Você não pode usar curva no esgoto, tá? Então, aqui, por exemplo, ó. Você tem que posicionar aqui, ó. Pra cá, entendeu? E daqui pra cá. Por isso que você usa caixa de inspeção, tá? Você não pode fazer isso, ó. Jogar diretamente no... Água você pode. Água fria você pode. Esgoto não. Então, no caso, jogar mais pra cá, não sei, tá? Mas nunca pode ter derivação em rede de esgoto. Porque se der vazamento, tem que quebrar o piso, tá? Então, geralmente, quando você usa conexão, a probabilidade de vazamento é maior. Então, em esgoto, você sempre tem que usar a caixa, tá? A caixa de inspeção, tá bom? O que tem que ter essa, professor? Deixa eu colocar aqui. Detalhar água quente, usar material PPR. Depois, em esgoto, usar caixa de inspeção, né? Então, não põe passar, porque a caixa de inspeção, ela tem uma portinhola pra você abrir ela, tá? A de passagem, não. Ela não tem. Você tem que quebrar o piso. Então, usar caixa de inspeção, tá? Não usar caixa de passagem. Lá na Sabes, a gente tinha esse problema. Quando a gente ia instalar esgoto em favela, a gente colocava caixa de passagem. Só que aí, quando dava vazamento, a gente tinha que quebrar. Aí, a gente viu que valia mais a pena colocar a dispeção mesmo, porque dá muito trabalho. Então, não usar caixa de passagem. Então, esgoto, usar caixa de passagem, beleza? Seis, né? Seis. Numerar as colunas de água, até tipo, por exemplo, AF1, AF2, tá? Você numera. Cada coluna de água, você tem que numerar, tá? Então, os condutores verticais, né? Então, por exemplo, AP1, águas colviais 1, então, numerar, colunas, tubulação vertical, né? Agora, AP1, AF1, TQ1, né? Assim por diante de tudo que era 1, tá? Aqui, vocês mudam, tá? Caixa de inspeção, tá? Vocês colocaram aqui já a setinha, beleza? Aqui, também colocaram a distância mínima aqui dos pontos, né? Ó, aqui é importante vocês colocarem as siglas, tá? Vocês têm que ver naquela legenda minha. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se... Ah, não vou ter aqui. Só tem esgoto. Aqui, ó, você tem que colocar a legenda, por exemplo, VD, válvula de descarga, LV, lavatório, VS, válvula sanitária, CH, chuveiro, tá? Você tem que informar aqui as siglas, tá? Aqui de cada elemento, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, aqui é o registro, né? Aí, quando é chuveiro, você tem que colocar RP, que é registro de pressão, né? Então, registro de válvula e registro de pressão. Desculpa, registro de gaveta, quando é normal, né? Esse aqui, e o do chuveiro RP, registro de pressão, que é o abre e fecha do chuveiro. Então, você tem que colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui, TL, tanque de lavar, ML, máquina de lavar, tá? Colocar as siglas, tá bom? Então, por exemplo, chuveiro, CH, máquina de lavar, ML, assim por diante, tá? Os pontos hidráulicos, né? Os pontos hidráulicos, né? Esse daqui é a planta de Rio Preto, né, Josiane? É, isso é mesmo. Tá, então aqui, ó, vocês desenham, aqui, eu creio que a entrada é aqui, né, na casa, né? Do lado esquerdo, né? Aqui. Sim, professor. Isso, correto. Então, vocês desenham aqui, ó, eu vou fazer do jeito torto aqui, depois vocês fazem mais bonitinho, tá? Vocês desenham aqui a rua, tá bom? A rua com a... Caramba. Vocês desenham aqui a rua... Calçada, tá? Aí você desenha aqui a... Só o passeio do lado direito mesmo. E aí vocês fazem de forma representativa, é que lá na Estabesp, lá em Semar, né? Então, vocês colocam aqui, ó, linha vermelha, rede de esgoto, e linha azul, rede de água, tá? E aí vocês conectam, né, por exemplo, a rede de esgoto, a rede de esgoto, essa cinza, né? Então, a rede de esgoto, ela vai conectar até aqui, né, né? E aqui lá na Estabesp, né? E a azul, né? Águas pluviais. Qual que você tá usando aqui de... É o verde, né? É o verde, né, que você tá usando, né? É o azul, professor. Isso, esse aí. Mas isso aqui não é águas pluviais? Pintas pluviais. Não, eu tô perguntando água fria. Qual que é a água fria aqui? Que cor é água fria? Água fria... O de água fria eu não fiz ainda. Ah, tá. É, então aí... Nem é de fria, nem é de quente, por causa que a gente tem os misturadores, né? A gente tava definindo isso. Padroniza, tá? As cores, tá? Vou colocar aqui pra você, ó. Vermelho é esgoto. Tá? Então, tudo que for vermelho, você põe esgoto. É, então, tudo que for vermelho, você põe a água fria, 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 você põe a água fria. Água, tá? Água fria. Verde, você põe água. Água fluvial, tá? Água fluvial. Laranja. Toca a cor quente. Água fluvial, laranja é cor 30, tá? Call more color. Digita aqui 30, tá? 30. O que tá faltando? Com gás, né? Com gás a gente usa geralmente a cor fúcsia, que é um roxo escuro. Então, aqui, ó. É, na verdade, é gás, né? Gás. Cadê o fúcsia? Aqui, aqui. Aqui, ó. Tá? Então, vocês padronizam nessas cores, tá? Tanto a planta quanto o isométrico, tá bom? Então, aqui. Tá bom, tá bom. Bizarro. O esgoto é vermelho pra chamar atenção, né? É. Porque é pra ir embora, né? Não é porque é quente ou frio. Sim. Porque depende do país, esse negócio de ser vermelho ou ser azul. Na verdade, a gente tem por causa disso. Pra aparecer mais. É universal, né? É. Tipo, o que é ruim, coisa ruim, então precisa chamar atenção, é vermelho, é por isso. É, pra sair fora logo, né? É, pra sair fora logo. Pra sair, você sabe onde é que tá na planta rapidinho, porque é o que é mais que pega mais, né? É. É. Pra danizar a cor. Às vezes, se você quiser usar vermelho, você pode usar um vermelho um pouquinho mais claro. Mas eu uso esse vermelho mesmo, tá? Um vermelhão, né? É. Tem esse vermelho aqui, ó. Que é um vermelho um pouco mais... Mas... Na verdade, é meio vermelho. Professor? É a cor 11. Então, o vermelho um pouco... Tá vendo esse... Uhum. Tá por aqui, ó. Tá. Mas eu vou deixar vermelho. É o melhor mesmo, que fica bem claro que é outro, né? Fala, quem que tinha dito... que falava era a Lina ou era a... Alguma menina foi? Professor... Ah, foi a Josi. É, professor, eu vou precisar desligar, porque eu tô na minha mãe, e eu vou pra casa do meu pai, não vai dar pra dar continuidade na aula, tá bom? Tá. Tá bom? Mas, pelo menos, você olhou aí, viu esse pedaço, acompanhou, né? Sim, sim. Como tá a aula? Tá gravada? Aí, depois eu assisto a aula, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Olá, no Sabex. Olá, Jô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Rio Preto, no Sabex, é SEMAI, Secretaria Municipal de Água e Esgoto. Depois vocês confirmam lá, tá? Se escreve assim, mas eu sei que lá no Sabex não. Tá? Mas acho que de resto é isso, de resto tá bom. Vocês já detalharam bastante, só colocando essas observações aqui, tá bom? Depois que vocês corrigirem, vocês mandam de volta pra eu ver, tá bom? Tudo bom, professor? Obrigadão mesmo, de verdade. Obrigada, professor. Beleza? Eu vou salvar aqui e vou mandar de volta pra você, Aline. Sim, obrigada. Professor, eu mandei também a planta arquitetônica, tá bom? Pra você dar uma olhada, aí se tiver mais alguma observação, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Então, eu vou encerrar aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Deixa eu... Tá bom. Obrigado. Professor Pai, obrigado também, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado, tudo de bom. Tchau, até mais. Tchau. Obrigado, professor, Caio. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Vem, Caio. Vou botar lá a volta da turma, né? Dá pra falar mais alguém? A gente chama o pessoal aí. Acho que tá mais... Mais complicado. Eu vou sair aqui, então, tá bom? Você não quer ficar aqui? Que daí, de repente, tem que chamar por aqui. Eu vou lá na outra turma e falo... Ah, deixa eu te falar uma coisa. Você tá com a espera lá na outra reunião, não tá? Tu. Entra lá um pouquinho, porque o Marreiro quer falar com você. O Ricardo, rapidinho. Tá. Vou sair aqui. Por favor, tá? Em proteção.